é a melhor forma a forma mais rápida e mais simples para você achar uma dpi uma sensibilidade perfeita certo eu vou mostrar aqui mano é a coisa mais simples possível para qualquer aparelho fora iPhone também tem dpi pode usar desse método também porém funciona mais naturalmente então mano que eu vou mostrar aqui mano esquece se você fizer isso aqui eu garanto para você garanto menos de 30 minutos você tem uma sensibilidade a dpi perfeito você tá conseguindo cravar a minha cabeça com facilidade porém se você tiver dificuldade para subir capa tiver fazendo movimento errado aí já é outra história mas para você regular a sensibilidade de uma forma rápida e menos de 30 minutos é isso aqui beleza primeira coisa mano sensibilidade vai colocar tudo no cem tudo no cem e você vê no seu game turbo se você tiver ou qualquer função que você ativa de sensibilidade ativa para aumentar sensibilidade no game turbo da Xiaomi se você tiver essa opção taca tudo aqui no máximo você vai botar o máximo de sensibilidade possível certo o máximo o máximo mesmo certo ativa a função também do tempo de permanência por exemplo aqui eu vou voltar aqui ó essa funçãozinha tá sempre ativo no meu aparelho não desativou por nada aqui ó tá ativado aqui também aumenta a sensibilidade fica legal beleza ativa as funções que você gosta e a sensibilidade do game turbo se você tiver também colocando mais beleza fez isso colocou tudo no sem a senso você vai na dpi mano já falei um milhão de vezes dpi dpi é aquela a boa para qualquer aparelho é aquela que você se sente confortável porque cada um tem uma tela cada um tem a sensibilidade da tela cada um tem um jeito de pegar na tela tem gente que mexe no aparelho na tela mais rápido mais devagar então o que você faz mano que eu falo sempre os alunos por sinal tem um curso aqui no canal de sensibilidade só para avisar certo você pega aqui mano B.O. sem B.O. rapidão bom digamos que o teu dpi é 400 já falei um milhão de vezes mano 400 bota 420 joga uma partida de treinamento de um minutinho mexe na tela tá confortável ou não tá pesado lógico bota 440 aumenta de 20 em 20 você vai aumentando assim porque eu falo isso porque justamente quando você começar a mexer na tua tela e você sentir que dá para jogar tudo que você precisa tudo que você joga é com essa dpi é melhor porque porque que eu falo para você botar dpi padrão e aumenta de 20 em 20 para você começar a se acostumar com a dpi baixa porque por exemplo eu garanto para você digamos que tu é um cara que joga com 800 de dpi né vamos dar exemplo eu tenho certeza que se tu começar de 400 joga uma partida de ranqueada um treinamento aí você fecha o jogo de novo e aumenta de 20 a não gostei vou joguei dois minutos com 420 fez jogo 440 eu tenho certeza que você vai acostumar se adaptar com a dpi baixa e eu garanto que se você é um cara que joga com 800 dpi quando der um em 650 700 você já vai achar uma dpi confortável porque você começou a jogar com a dpi mais pesada certo então porque eu falo isso porque quanto menor dpi maior estabilidade cai menos fps melhora o seu controle de disparo e dá para jogar tudo então se você é um cara que gosta de x1 o que for mano campeonato vai jogar tudo que é uma sense alta e não se jogar com 900 eu garanto que nesse método aqui com 800 já fica uma dpi boa com 750 já fica uma dpi boa porque é muito questão de match a galera a vocês verem a galera jogando com 800 dpi 900 por aí acha que precisa mas na necessidade já é uma dpi muito alta e cada um tem o seu jeito certo de jogar então faz esse método aqui que eu garanto que você acha beleza tamo junto é nóis até o próximo vídeo